Alô galera do YouTube, aqui é a Amanda e aqui é a Alessandra E está começando mais um vídeo no nosso canal Simora pra música então Simora pra música então Para de ser tão cimenta Desse jeito tem como te aguentar Você liga ou você vai me perder Oh, se eu ver Saia dessa paranoia de dizer que tem outra Porque assim você vai ficar louca Pra uma barra de um triúme possessivo Nunca põe fé naquilo que eu digo E liga toda hora pra saber com quem é que eu sou No futebol com os amigos ou em qualquer lugar que eu vou Ciumenta Para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Ah, eu só nem sei o que fazer Ciumenta Para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Ciumenta Se liga ou você vai me perder Ciumenta 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 Ciumenta